Oeste é o Smeira, o Fio e a Vibra. Oeste é o Smeira. Tudo que amanhã é o Smeira e a Vibra é o Smeira, o Smeira está jogando, o Smeira, o Smeira está jogando, o Gairo é o Smeira e o Smeira tá jogando, o Gairo é o Smeira距. O Smeira ia o Smeira tira jogando, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.